Enfim, vamo lá que tem coisa pra fazer e que pouco tem pra ser feito. Bom, eu vi que assim que eu não dei o jogo, apareceu uma coisa nova aqui pra gente, que é esse recurso aqui, energia geomântica. Que aparentemente é usado para ganhar benefícios tais como confederações e magias vinculadas. Eu não sei também como é que é isso, aparentemente é pra esse negócio aqui. E aparentemente a gente pode ter acesso agora às magias de... Nossa, eu tenho mil... não, pera. É porque aqui tá aparecendo o Feneno de Sacrifício, mas o recurso é energia geomântica. Enfim, a gente vai ter acesso a essas magias, aparentemente aquelas magias de... Tempestades antes de magia que a gente tinha na outra campanha, né. E aí tem uma mecanica pra gente poder confederar com as facções aqui também. Tá, pena que eu perdi 60 turnos que eu podia estar ganhando isso, mas tudo bem. E aí tem um esforço. Está mist globalization! boa tarde! Bom as pessoas lhes assim! Eu vou te dar uma batata aqui já. O Grog. Você pode dar conta com o Manfred. Ela depois a gente focava no Nagashi. Então precisa que você volte pra cá. Ele não tá fazendo nada lá em cima. Sim. Chaco. Vamos fazer assim repetir o crescimento das províncias. Porque perdi muita cidade aí. Atrasou bastante na sua play. E as aqui de ordem pública. E eu acho que eu vou confederar o Slatkar. Apesar de tudo. Eu acho que eu vou confederar ele. Tá. Então eu não vou confederar o Slatkar. Porque o Slatkar não gosta de confederação gente. O Slatkar. Meu PC é um lixo. Faz parte. Não mudará tão cedo. Você tinha voltado pra cá né. O Slatkar. Os Orks do Fantasire são mais fracos. Cara, pra mim são os únicos Orks que existem no Warhammer. Então não. Ork Jedi pra mim é tão importante. O Slatkar. O Slatkar. O Slatkar. Eu acho que é bom você fazer isso daqui então. Eu tinha feito todos os negócios com esse daqui. E esse daqui. E é isso. Ord schepp, o Slatkar. Tá. Ah, deu um luminoso. Eu queria poder confederar meu Manislat, que é ali sempre... Gente, eu não tenho exército pra tudo isso aqui não, mano. Tá realmente difícil essa situação, velho. Cacete, o mundo me odeia, velho. Literalmente sendo os últimos defensores aí, mano. O mundo me odeia muito nesse lugar. Eu teclas chupando picolé, porque tá fazendo nada, né? Eu teclas e o Slat, que eu estivesse pelo menos segurando o Kairos pra mim, já serviria bastante aí pra ajudar. E olha que nem aliado é, hein? Porque normalmente a inteligência artificial só desliga quando você faz aliança. E olha que nem aliado. E olha que nem aliado. E olha que não tem. O que é isso? Eita, vai até o Nagashi cordu, A-B de reforço. É, literalmente impossível segurar com essa guarnição nessa galera toda, não tem nem o que fazer. Eu pergunto de novo, por que tem que ter 6 mandos de calão de azagaia? Eu acho que a gente vai falindo nessa campanha, ainda estou com esse pensamento, achei que a gente tinha conseguido contornar a situação, mas não sei não. Muito ataque simultâneo, unidade de todo cara, dinheiro é um problema, por que não tem muita gente que fazer comércio. Vamos transformar essas armadilhas em força da Iron Preserve. O que você fica aqui é um avião de uma vez, só uma vez, até o愛, até o Grêmio. Não tô falando da sequência riding, foi um avião de uma vez, mas não tivemos de balança. Eu quero despegar isso. Não é possível isso, esse cara nunca tem um centímetro Era sempre tão ruim assim ou minha memória tá me enganando aqui? Nossa, eu não lembro de ser tão ruim assim Eu não lembro de ser tão ruim Tico-tico-tico Tico-tico-tico Vou recuperar minhas joias aqui Ok, solto Chacoas, colocam-se honrado se a ordem pública global vai servir para alguma coisa Eu queria mandar você para ajudar contra o Manfred, mas vou ter que focar primeiro no Manfred, o Manfred é o que está me enchendo mais o saco Não vou chegar no Carys nunca a tempo, porque só para chegar ali vai ser 80 turnos onde eu preciso que ele chegue Não tem caminho mais rápido Acho que o problema está sendo esse, tanto front para depender e não dá tempo de ir para um ponto a outro antes de receber um novo ataque Está realmente chato Está mais caminhando o Simulator do que fazendo alguma coisa Você precisa me conhecer, Imrik Você pode olhar para minha glória, observe minha habilidade Não tem atual de movimento Não tem atual de movimento Nagashiki é paz Cara Eu vou até aceitar por hora Até eu conseguir lidar com... Não, eu não peguei a cidade ali, deixa eu pegar a cidade primeiro Quando eu pegar a cidade eu faço Óp journalism Eu vou pegar outs in ação 分cção O XIII dormiu também no ponto, desistiu de caminhar, ele não ataca o Manfred Agora eu vou perder uma cidade para o Kairos. Ele não atacou ainda. O que eu estou achando dessa campanha que vai acontecer é que assim que eu terminar de bater no Mumprid, vai chegar a invasão. E aí quando tirar a invasão, acabou a campanha. Cara, eu nem lembro quais que eu marquei, mas acho que o Vampiro tinha marcado, a da Pirâmide Negra de Nagashi e a dos Virreiros do Caos. Mas no ritmo que eu estou conseguindo avançar nessa campanha aqui, eu não vou estar pronto a tempo. Vai ser difícil demais, né? É, o do Caos só vai vir longe de mim porque eu desmarquei a opção de vir os demônios juntos, né? Porque aí viria do Kairos aqui em baixo e do Caos do Zlanet também. Já que o Zlatka acordou para a vida agora, finalmente. E aí o Scarbrand também. Estou quase considerando a opção de demolir todas as coordenações que eu construí e fazendo a construção que aumenta meu movimento de campanha nas regiões. Na única região, porque não é província, né? Que é um atraso do caramba. Agora que ele está indo para cima de mim, não vai querer paz. Eu quero que se eu atacar ele, ele vai recuar aqui. Não, não. Eu já estou até imaginando. Eu vou atacar ele, ele vai recuar para trás desse rio aqui e eu não vou alcançar ele nesse turno. Eu vou até ver a cena que ele está no movimento. Vamos ver, vamos ver. Entenda... Não. No verdade, é mesmo... Answering. Gorscht, criação no meu corpo. andando, e eu posso sticksi o mago clichemão dela. show em movimento... Informação em movimento. tem algo que ia viver antes de hoje. losing alguém... querHO Mallet é impondo... E vai mexer em higiene e elevar o link naquilo. Gorscht ou não Gorscht? Aparentemente a morte é um mero obstáculo a ser superadamente. Obstáculo inconveniente e mais superável Derrotou o Helmangorst, possibilita o ataque de veneno Coragem, a coragem pode ser um burro que separa os grandes heróis das lendas Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas Liderança mais 7, bônus de vestido mais 7% Terror de Geltblom, carnaçal do selvagem Todos temem andar por onde o espreito é o Predador Alpha Pode colocar aqui agora, deixa eu ver Serviço vinculado, os senhores do governo, os camponeses de trabalho Nada mudou em mais de um milênio, custo de recrutamento menos 5% por exército Droga Aqui, velocidade Droga Vamos ver se eu acertei minha previsão Tá, não é importante Eu vou acertei minha previsão Ai velho, eu vou ficar louco nessa campanha, cara, de verdade Eu juro que eu vou ter um negócio aqui no capítulo Não, pelo suco, nada velho, nada, nada, nada O que tá acontecendo, velho? Não é assim não, mano O que que fizeram com as ruas da guarda, velho? Eu não preciso ir para lá ainda, porque o Setngan tá pegando tudo ali na canta esquerda Só volto essa cidade aqui agora, vou dar uma vez praticamente, então eu vou descer aqui, velho Tá no奥? Boa 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 Ataca! Pega esse jovem aqui. Esse senhorzinho simpático. Tem que pegar uma avenida de ouro. Preciso de dinheiro. Lâmia vai pro level 2. Você perdeu bastante level. Caça bar põe isso pro level 2. Pra crescimento. Que pode segurar esse dinheiro aí. Quanto que negócio que eu tô vendo? 18! É isso daqui que eu tô falando. Fazer pra aumentar o movimento de campanha. Lugar de guarnição. É arriscado pra cacete isso. Mas não sei se vai ter outro jeito não. Vai ficar sem guarnição também é complicado né. Embora a guarnição dos homens lagarto também é uma coisa muito triste. Vou falar pra vocês que... Assim, no level 5. Você ter dois guerreiros saúrios. De escudo. Um saúrio com lança. De escudo. Não tem nenhuma guarda do templo. Ter um gélido. Não é nem um chifrudo. Um estereodoto selvagem. Que é tier 3. E o Crocs de Gork. Que também é tier 3. É uma guarnição inteira tier 3 basicamente. Uma construção no level 5. É algo bem triste. Acaba pensando até se vale a pena o investimento. Mais 15 pra cá do que? Mais 15 pra cá do que? Esse aqui level 5 dá o que? Nossa, nem a construção level 5 do povoado dá uma guarda do templo de guarnição. E ainda assim tem bando de calangos de azagaia. Não é possível. Não é possível. Deixa eu ver um negócio aqui naquele mod que mexe na guarnição. Não é possível. Uma guarnição de poada. Level 5 não tem uma guarda do templo. Deixa eu ver como é que fica a guarnição nesse mod. 5 por cento adicional para cada construção. Não. Mas não é cumulativo aquele 15 por cento de movimento. É só quando o cara estiver na província. dos 15 minutos. Isso é desse. Não te ame. O mod é muito quebrado, os caras exageraram um pouquinho na melhoria, no level 1 já tem saúre com escudo, antes é que é pior, deixar desequilibrado pra cima ou pra baixo Essa é a mesma que o cara está atacando, ela tem muralha, se não me engano, é cabernet zotec O problema é essa parte aqui, é essa parte que quebra, 3 castores de azagaia e 2 bandos de calango, uma construção level 3 e com 3 de leio de guarnição também Tivesse pelo menos um croc segur agora, depois desse update que os novos lagartos tiveram, pra dar um bônus pra esse calango lutar melhor Mas nem isso tem, podia ser só um croc segur Ai meu deus As pessoas adoram me mandar áudio quando eu estou fazendo live, mas não é incrível nhé ae Beleza, beleza, beleza. O Neferatu tá na facção do Manfredo também, beleza. Espero que ela esteja fugindo do 7, beleza. O Neferatu tá na facção do Manfredo. 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 Então ajuda. Vou fazer ela aqui também. Vou tirar isso daqui pra colocar a guarnição. Pra não tirar do crescimento eu construo ela. O Chefe de Expedição. O que que a gente tem de interessante aqui? Tem outro caminhente pro exército. pensamento de guerrilha é bom isso aqui observando os animais durante todo o dia pode aumentar sua complacência para uma forma tão efetiva para os chefes de expedição que eles consigam organizar sessões de treinamento para que seu time fique mais afiado vou oficiar todos os nossos calanguinhos onde mais eu posso fazer essa construção de aumentar movimentos para ajudar a gente tem ótica vou fazer uma aqui também essa região aqui é caminho tem que deixar acelerada a movimentação porque está difícil para eu perder aqui com a cem de dinheiro melhor que dá não segura os tons é bom vou fazendo eu não acho que é mais paz não beleza essa é uma infantaria essa é bem papel 3x800 de vida o Yamiburo não sei o que bicho é esse acho que parece uma salamandra se não me engano o dinossauro mais barato que tem aqui dá para pegar a tartaruguinha que ajuda a trancar bastante pela armadura alta se precisar você não é muito bom combatente esse cara aqui é bom combatente só que ele tem menos quantidade com dois milhos de renda se precisar fazer alguma coisa pelo menos para ajudar aqui a brigar com o Nagashi eles não tem muita unidade boa é só os senhores lendários que é o problema não pode ajudar escala toda aqui a gente do outro a gente do outro não tem que é o que é o que é tudo que é o que é aí Vou pegar um Gekoller também. Os homens falham em encher o saco e já vou atacar eles também. Agora é torcer para que o Cetrica termine de matar o Manfred para mim. Se não vou ter que ir atrás dele. Mas pelo menos ele está mais encurralado do que ele estava antes agora. Então vamos Cetrica, tudo depende de você. Minha live deu uma queda momentânea, mas já voltou. Acontece. Não vai ter paz não amigo. Não vai ter paz quando sair daqui de um caixão. Mas agora que o Cetrica está no canto, eu acho que posso deixar ele cuidar. Aí eu posso focar no Kairos. Vou confiar um pouquinho. Obviamente depois eu pretendo bater no Cetrica, mas por enquanto não tem como. Não sei também se... Acho que não mudou nada, mas... Eu fiz umas mudanças no ambiente aqui hoje. Bem mínima assim. Está um pouco mais preenchido o local. Eu não sei se ajudou muita coisa no eco. Mas acho que não, pelo que eu estou ouvindo. Minha voz parece que está ecoando bastante ainda. Quando eu tiro o fone. Mas não sei. Agora tem tipo um armário na minha frente ali. Então era para me segurar um pouco as ondas sonoras. Eita, mas já está vindo outro exército aqui. Agora é um rei terrível. Só todo mundo na gacha que me ataca ao mesmo tempo. Está potente o negócio. Ah, agora veio um burrito aí também. Que beleza. Alguém das feras. Não pegou a interceptação. Subiu. Acho que já estava nele. Eu não alcanço ele nem ferrando ali, tenho certeza. Que beleza. Agora a banda concluída. Peguei uns dois, três Bracossauros. Da hora. Então vamos ter que matar eles. Se eu tentar atacar ele, ele vai correr. Quanto é um Bracossauros de manutenção? 488. 3. Tentar fazer uma resistência aqui. Eu não acho isso. Não underestimate o que é o perigo. Sim. Não, não, não. Não, não, não. Eu posso atrapalhar os inimigos aqui? Não sei se esse aqui tivesse a trocada, ao invés de dar linha de virão de campanha, aumentasse o movimento de campanha, seria tão lindo, aumentar nossa armadura ao defender aqui, e o que mais? A chance de buscar aumentarem para todos os exércitos, pronto, ai agora do Kroger de 91 vai para 100%, só para garantir que o cara não vai fugir Agora o Scarbrand está aproveitando que a devastação que os caras fizeram nas minhas cidades aqui, está pegando o cara do Ghurud, então a gente vai ter que brigar com o Scarbrand logo logo também É, aos pouquinhos a gente vai acertando as coisas, o começo está foda, mas depois a gente vai ter que apelar todo mundo, pode ter certeza Já era hora... Tem certos momentos que certos membros de uma expedição não conseguem contribuir e podem apenas recuperar Um bom chave de expedição irá encorajar eles para balancear com a produtividade do restante, tal como artesanatos recreacionais Munição mais 20% e redução do perdido de vigor menos 20% para todas as frutarias de Kalango e Kalango Camaleão Vamos mandar uma caravana Para onde a gente tem que mandar agora para... Achar você? Planalto perdido Vamos lá, Live Capture A gente também é muito dependente de tecnologia Eu acho que vai ter tempo no jogo de homens lagartas que acabam esquecendo algumas coisas deles Mas eu acho que os homens lagartas são muito dependentes de tecnologia Tanto que tem muita coisa aqui que reduz a manutenção e buffa nossas tropas Então apesar de elas serem caras, o pico de poder deles vai aumentar bastante mais para frente Eu estou achando que é isso Não perdendo minha capital Na verdade eu não queria perder nada abaixo do Tempo dos Cranhos aqui se der Para o Nagashi E eu espero que ele vá para aquela área da perdição Porque aí eu consigo pegar ele com o Kroker depois Então a expectativa é que os homens feiras vão se matar na minha emboscada ali agora Para atacar o povoado pequeno E aí eu posso seguir para a direção do Nagashi E o exército do Kroker está desatorizado também, tem que mudar o exército dele Mas o bichinho não conseguiu parar quieta ainda Ele está andando para lá para aqui nem uma barata tonta Ele está andando a ver Din dos cazos E aí Esqueça A CIDADE NO BRASIL 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 S.N.K.A.D.O.R.T.E.K. Vamos vir para cá Vai emboscada Tioik Kikwassaurus Eu estou curioso ver uma unidade que eu tinha feito aqui, acho que foi aqui, que é esse protetor de Coachio aqui. Ele parece ser um mago também, mas o que muda? Ele vem montado no Coachio já? Ou ele é um Coachio aparentemente? 600 mago também, esse bicho é um Coachio? É claramente um Coachio, é um Coachio herói, muito pica. Vou fazer o sacrifício agora de ataque aqui, e a cabeça não vai rolar depois. Vou fazer o sacrifício. Eu tive que invadir um pouco o território de Slutsk ali, que ele não vai gostar muito, mas... o que eu vou fazer, meu querido? O que eu vou falar com isso? Eu vou pegar um Brachiosauro, só porque sim. Eu vou pegar um Brachiosauro. Eu vou pegar um Brachiosauro. Eu vou pegar um Brachiosauro para derrotar eles. Eu vou pegar um Brachiosauro. Você ainda não pegou para o lado do Manfred? Eu vou pegar um Brachiosauro. Eu vou pegar um Brachiosauro para derrotar eles. Eu vou pegar um Brachiosauro para cima para ver vocês. Eu preferia que o Sentra matasse eles antes que o Nagashi absorvesse a facção deles, porque aí ele vai ganhar o Manfred de Aniferata, de uma vez só. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ajuda a nós ainda, Nagashi? Oh, funcionou? Tá, não foi para o Razetra, mas ele está a caminho. Se eu pegar o Razetra, ele vai querer vir para cima de mim. Por mim está ótimo. Agora eu tenho uma traquinagem para fazer contra ele. Eu vou pegar a Razetra com o Nostradamus e o Kroger vai ficar emboscando do lado de fora. Se eu conseguir, porque acho que não vai sobrar o caso de um momento para isso. Aí se ele atacar a Razetra, ele vai tomar dois full stack. O plano é esse, se vai dar certo ou não, ou outra história. Eu vou ser atacado. Eu vou ter uma traquinagem para você. Eu vou ter uma traquinagem para você. Eu vou ter uma traquinagem para você. Eu vou tentar que eu quero a cabeça dele. Tem alguém aqui? Aparentemente tem. É Grinven Horseman. Eu servi o de raven gordo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E o Kairos está com o Changeling. Foi uma coisa que eu esqueci de desativar. E escrevemos as luzes do mod também. Que também se desativaram. Mas a única coisa que eu lembrei. Mas a única coisa que eu lembrei. Você não conseguiu. Eu não consigo atacar ele. Não consigo atacar ele. Ainda não consigo atacar ele. Vou tirar uma boa vontade de isso. Agora juntou dois. Olha Kairos, eu não ia lutar não, mas está merecendo um pouquinho. A vontade de não querer lutar é só para matar seu jeito todo. Deve ficar caçando você, mas vamos lá. Não será uma batalha fácil, afinal é que a gente existe. Mas vamos lá. Solas. Grog Garmungi. Sarkax. Gultrytax. 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 Tá potente o negócio! Puta, mais um! Calma aí! Pega essa magia! Isso aí! Não tem magia não, é um incinerador, né? É, um incinerador que eu vou ficar. Ok, vocês... Hora de fornecer a distração pra mim. Vai pra cima, faz a bagunça que vocês conseguirem aí. Se vocês encostarem lá, eu dou pra máquina protocolar, porque senão ela vai sair correndo. Vai! Peraí com alguém... Peraí com alguém! Peraí com alguém! Peraí com alguém! Vem ali! Agora, agora só os balanços do valor aí, mano. O que é isso? 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 O que é isso?